Olá amigos e amigas do querido município do Serro, é uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. 100 mil reais para o atendimento da saúde na aquisição de uma ambulância, atendendo ao vereador, presidente da Câmara, o Ronibon, o popular Roninho, e também ao vereador Josué. Contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e vamos juntos.